Eles cresceram juntos, meu filho e o de Maria. Depois, cada um para um lado. Meu filho é hoje ocupado com as coisas do cilindro. Mas eu bem que gostaria que ele acordasse um dia com um pouco da rebeldia desses homens do Rabino. Enquanto essa mãe falava de Jesus e seus dons espirituais, tadinha, ela não tinha visto a sombra do fio dela atrás, carregadinho de ciúme. E quando ela se deu conta, desconversou, fez de conta, mas, coitada, já era tarde demais. É por essas e outras que eu não me iludo, achando que a treva se rende à luz. Pra não ter o destino que teve João e terá Jesus. Eu prefiro o meu jeito, não vou dar meu peito Pra mira da flecha da traição. Como já está previsto, morrerá qual proscrito Que nem um ladrão Que roubou o sossego de Roma E a paz que havia aqui em Jerusalém Minha mãe fala bem dele, claro Não foi feito em suas entranhas Se ela fosse a mãe dele Ah, quero ver Estaria agora chorando Pedindo um filho assim como eu Que não dá trabalho Que dorme de noite E não incomoda ninguém Me basta o que sobra Das mesas de Roma Dos banquetes do templo de Jerusalém Chorem meus olhos Chorem meus olhos Chorem de inveja assim E que ninguém nos veja Chorar assim Mas bem pior seria Se eu fosse assim Como bom Jesus A minha mãe com certeza choraria Sobre meu corpo em cinzas Queimado pela minha própria Lula Amém.